Perdoa mãe por eu não ter ouvido a senhora Perdoa mãe a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de maloca Mundão girou, mundão girou E as cotas de casa lá que tão Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou Mundão girou, mundão girou E as cotas de casa lá que tão Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Perdoa mãe por eu não ter ouvido a senhora Perdoa mãe a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de maloca Mundão girou, mundão girou Mundão girou, mundão girou E as cotas de casa lá que tão Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Perdoa mãe por eu não ter ouvido a senhora Perdoa mãe a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de maloca Mundão girou, mundão girou Biel bolado 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 Biel bolado